Salve rapaziada, está começando a edição 541 do Estúdio Show Livre e hoje nós trouxemos os caras que ditaram o ritmo de uma década. Com vocês, amigos do Pagode 90. Lua vai iluminar os pensamentos dela Fala pra ela que sem ela eu não vivo Viver sem ela é meu pior castigo Vá dizer, se ela for eu vou sentir saudade Dos velhos tempos que a felicidade Reinava em nossos pensamentos, Lua Lua vai dizer Que a minha paz entende da bondade E da bondade vinda dessa moça Em perdoar meus sentimentos, Lua Ora vai dizer Ela sem mim não tem felicidade E não se volna uma velacidade Mande um recado à minha amada, Lua Vamos nessa fase, Lua vai iluminar os pensamentos dela Fala pra ela que sem ela eu não vivo Viver sem ela é meu pior castigo Vai dizer que sem ela for eu vou sentir saudade Do ver os estregos que a felicidade Reinava em nossos pensamentos, Lua Faz tempo que a gente não é aquele mesmo Pag Faz tempo que a gente não é aquele mesmo Pag Faz tempo que o tempo não passa É só você estar Até parece que a gente não é aquele mesmo Pag Eu quero a noite já amanhecer Cadê a noite já amanhecer A noite de invernão A cor é chuva é temporal E todo o céu vai desabar Até parece que o amor não deu Até parece que o amor não deu Que o amor não deu Até parece que não soube amar Você reclama do meu apogeu Do meu apogeu E todo o céu E todo o céu vai desabar E todo o céu vai desabar E o sabor me iludiu E o sabor me iludiu Até parece que o amor não deu Que o amor não deu Até parece que não soube amar Não soube amar Você reclama do meu apogeu Do meu apogeu E todo o céu vai desabar Ah, 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 ah Ai, desabar Vamos mandar um telegrama, rapaziada É, rapaziada Ah, 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 ah Que saudade de você Estou a te esgerar A dor ainda está No meu peito Ah, 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 ah As ruas me olhar Ah, 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 ah E quando te procurar A dor ainda está No meu peito Ah, 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 ah As marcas de batom No casaco de visor Aquele beijo imaginar Ah, 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 ah Com os amigos vou jogar Tate papo e conversa fora Vou tentar me segurar Me liga Me manda um telegrama Uma carta de amor De amor Eu vou até lá Eu vou Eu vou até lá Eu vou Eu vou até lá Eu vou Eu vou até lá Me tuita Me manda um whatsapp Um e-mail Um e-mail de amor Eu vou te adicionar Eu vou Vou te adicionar Vai! Eu vou Vou te adicionar Eu vou Vou te adicionar Essa é a nova, hein, velho? Eu vou Vou te adicionar Não perdi Esqueci Eu vou até lá Ele não passou isso pra gente, né? É porque eu li Eu tava com a cola Eu falei, eu vou até lá Eu vou adicionar O que eu vou falar agora? Eu esqueci também, mas Eu tô com a colinha Aí, ó É Ô, Sergi Quando o temporal cai Meu cavaco Tudo normalizar Podemos conversar Ouvir Tua voz é colar É meu amor Um rádio iluminar Nós dois Quando o temporal passar Tudo normalizar Podemos conversar Ouvir Tua voz é colar Um rádio iluminar Nós dois Quando você sentir saudade Quando você tiver coragem Vem me procurar Quando você sentir vontade De beijar De beijar Vem amor Amor Entre nós esta uma bagagem De desejos, prazeres de verdade Vem me sozinho Ceder teu corpo ao meu corpo Que a lucidez dos teus apagos Me declame pra te amar Tua voz é colar De beijar Tua voz é colar Tua voz é colar Nós dois Tua voz é colar Tua voz é colar De beijar Vem me procurar Tua voz é colar De beijar Tua voz é colar Tua voz é colar Tua voz é colar Tua voz é colar Coisa linda Tua voz é colar 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 Pra continuar E sozinha essa luta vira covardia Deixa eu virar luta, não posso parar E sozinho eu me sigo nas horas da vida Sem pedir licença pra continuar E sozinha essa luta vira covardia Deixa eu virar luta, não posso parar A vida não tá fácil, não A alegria virou lição A visão aprendi daqui Dentro deste meu coração Eu aceito resposta, até desaforo Mas eu tenho força pra continuar Eu me gosto, eu me pego, mas não faço drama Deixa eu virar luta, não posso parar Deixa eu virar luta Deixa eu virar luta Deixa eu virar luta Deixa eu virar luta Não posso parar E deixa eu virar luta Deixa eu virar luta Deixa eu virar luta Deixa eu virar luta E sozinho eu me sigo nas horas da vida Sem pedir licença pra continuar E sozinha essa luta vira covardia Deixa eu virar luta, não posso parar E sozinho eu me sigo nas horas da vida Sem pedir licença pra continuar E sozinha essa luta vira covardia Deixa eu virar luta, não posso parar A vida não tá fácil, não tá fácil não A alegria virou lição, a missão aprendi daqui Dentro deste meu coração Eu aceito que importa, até desaforo Mas eu não me conta pra continuar Eu me gosto, eu me pego, mas não gosto de drama Deixa eu virar luta, não posso parar Deixa eu virar luta Deixa eu, não posso parar E deixa eu virar luta Deixa eu, não posso parar E deixa eu virar luta Deixa eu, não posso parar A lição acredita que dentro deste meu coração E sozinho eu sigo nas horas da vida Sem pedir licença pra continuar Sozinho essa luta vira cobadia Deixa eu ir na luta, não posso parar E sozinho eu sigo nas horas da vida Sem pedir licença pra continuar E sozinho essa luta vira cobadia Deixa eu ir na luta, não posso parar Vou nos travazar Então vai Amigos do chão Pagode no vento Amor algum Não sei porquê Fugiu de mim Sem me dizer pra onde eu vou Cadê você? Você Eu te procuro Sem rancor Mas não de beijo Eu te vou É muito duro É inseguro O meu desejo É te amar É te amar É pra te querer É de querer É de querer É de querer Não sei Não sei Sinto Sem rancor É de querer É de querer 24 horas Sem cessar Meu grande amor Não sei sorrir Não sei Sem rancor Até a saudade De mim De mim Alô Alô Muito obrigado Mas se a vida Se a vida te der Alguém melhor que eu E se o amor vencer Todos os preconceitos Creio que não Machinho Que você seja feliz Muito Que você seja Eternamente Feliz Quando você passa Eu só beijo Se a lua brilha E seu rosto Sou eu Seu pretendente Sem as subidas Não te canso Sou eu Que te carrego Sem você Ter certeza Constante Eu te mostro A verdade do mundo Mas você não é capaz De aceitar A felicidade Eu sei Vai te dotar A luz Do amor Mas se a vida te der Alguém melhor que eu E se o amor vencer Todos os preconceitos E você seja feliz 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 Seja feliz 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 Mas se a vida Te der Alguém melhor que eu Alguém melhor que eu E se o amor vencer Todos os preconceitos Todos os preconceitos Que te carrego Que te carrego sem você Perceber E se o amor vencer Eu te mostro a verdade do mundo Mas você não é capaz Mas você não é capaz de aceitar O que é a felicidade Eu sei Eu sei Mas se a vida te der Eu sei Mas se a vida te der Feliz 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 Seja feliz 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 Seja feliz E se a vida te der Alguém melhor que eu Alguém melhor que eu Alguém melhor que eu E se o amor vencer Todos os preconceitos E você seja feliz Feliz Seja feliz, eternamente, eternamente feliz. Salgamos! Vivo! Esses são os amigos. Caramba! Amigos do Pagode 90. Amigos do Pagode 90, eternamente feliz. Que felicidade, até eu fiquei feliz. Muito bom, né? Muito bom, né? Salgadinho, Marcinho, Krigor. Rapaz, eu nunca imaginei ver vocês três juntos. Acho que nem a gente também. A gente gostaria muito, já estivemos muitas vezes juntos, mas é sempre um prazer. E de que foi a feliz ideia de reunir vocês três e montar esse projeto aí? Olha, era uma coisa óbvia de se fazer, como você está falando, mas a agenda da galera é muito frenética. Todo dia, todos. Tanto Krigor, eu, o Salvador. Eu vinha já conversando com o Krigor isso há alguns anos, e agora surgiu essa oportunidade, foi muita felicidade mesmo, até redundância a falar. A gente aprende... Na verdade, cada um tem um jeito diferente de ser, no entanto, cantando romantismo. mas um pega muita coisa do outro, pegava paralelamente. Eu aprendo muito com eles, acredito que eles também aprendam alguma coisa comigo. E a gente, junto, a gente está interagindo de uma forma, querendo captar sempre o melhor, tentando fazer o melhor. Acho que é o mais legal do projeto. Que legal. Cara, vocês cantam bem, né? Eu estou vendo... Conseguiu vender mais ou menos cada um no seu grupo. Viu? Quase 10 milhões de cópia, né? Caramba, eu acredito que o Salgado também deve ter chegado mais ou menos. A gente só faz isso, né, Clemente? E o quê, Gordano? Porque é o que a gente sabe fazer. Eu estou junto, eu estou junto. Eu estou pegando aí. Porque o lance, você cantar sozinho, é uma coisa, né? Ah, tal, canta ali, então você engana. Mas vocês abrem vozes aí, eu estou vendo que você... A gente está ensaiando, na verdade. O harmônico, o harmônico, o maior harmônico, o Salgado passa as coisas para a gente aqui. Eu acho que isso é uma percepção musical também que cada um tem. E que, chegando a hora, a gente aproveita a nossa voz da melhor forma possível. A nossa geração, Clemente, tem muita gente que faz as coisas com autenticidade, né? Hoje até a galera tem, mas acho que pela coisa do mercado, assim, quem produziu não sei o quê, foi fulano, vamos todo mundo para lá. Ah, como é que é o arranjo da... Ah, é romântico, todo mundo para cá. Então, perdeu-se um pouco dessa liberdade, né? Eu acho que a nossa galera era bem livre para fazer isso. Eu acho que a identidade de cada grupo, né? Você sabia antigamente quem era o Exalta, quem que era o Arte, o Catinguelês. Eles falavam, nossa, eu ouvia, falavam, ah, isso aí é... A gente tem uma parcela nesse... Tem um dedo nisso. O dedo não, a gente tem, acho que as duas mãos. É, eu quis ser humilde mesmo. Quero ser humilde. Cara, é. E vocês estão com uma banda bacana, né? Tirando o pandeirista ali, que a gente podia trocar por um melhor, né? Eu acho que dá para mudar. Eu acho que ainda dá para mudar, mas o pessoalzinho não é ruim, não. A cidade, a banda veio bem enxuta hoje, né, Clemente? Ah, eu sei, faltam mais umas 15 pessoas, né? Faltam mais pessoas, tem mais personagens aí. O Renê Otesta, tem a galera também que... Tecladistas, os becs, né? A gente está fazendo papel de bec aqui, mas... Mas, na verdade, vocês... Esse emprego não é nosso. A gente está aprendendo, está ralando. Foi contratado para fazer isso por nós, né? Que legal. A Ritinha está fazendo bec? A Ritinha está com a gente. Ah, isso aí. Gente, o Clemente, ele é primo do Márcio, viu? É. Então ele sabe que a Ritinha é irmã do Márcio. É. E ela tem aqui também, com Leandro. É isso que eu ia falar assim, que nepotismo o cara contratar para a sua irmã. Contrata eu, caramba. Vamos lá, primão. Sem novidade, vamos embora. Aliás, eu ia cobrar o Márcio uma grana que o Edvaldo está me devendo desde o de 83. Você não vai ver. Você não vai ver. Você não vai ter três, meu Deus. Não, faz tempo, faz tempo. Faz tempo. Olha só. É muito, é muito, Dino? É mais ou menos, viu? É mais ou menos. Se você fizer os juros e tal, eu vou ganhar uma grana boa. Dá um 100 mil, mais ou menos. Olha só, eu estou com um single aqui de vocês, que é um medley, né? Com três músicas e tal. Um medleyzinho foi o que a gente fez no começo aqui da nossa apresentação. Foi o Salgado cantando, eu e o Krigor cantando. As músicas... Por causa da minha mãe, é temporal e telegrama. E telegrama. E foi um dos maiores, um dos maiores sucessos, né? De cada um. Cara, e como é que é o repertório nos shows? Como é que vocês dividem esse repertório? Bom, é... Tem muita coisa, não só de sucesso da gente, tem homenagens também a outros artistas e tal. A gente procura tentar fazer uma apanhada do que a galera quer ouvir realmente nos shows. Agora, dia 14, tem o Cabral. Ah, você não fez o Cabral? Estão chiques, hein, mano? A nossa volta do ano. A gente pegou o finzinho do ano para lançar o projeto, pegamos o Prodição de TV, entrando em férias, a galera já... E agora a gente retoma no Cabral, depois, em março, a gente vai estar no Carioca Clube e também no Santa Aldeia. Que legal, hein? Mas tem muita coisa já girando pelo Brasil, shows para o Rio de Janeiro, para Minas Gerais, para Recife. Que legal. Do Amigos do Pagode Novembro. Maceió, Rio de Janeiro. Maceió tem, Rio de Janeiro. É, tem bastante lugar aí já. E com essa agenda aí do Amigos, vocês conseguem manter a carreira solo de vocês ainda? Dá para conciliar. Dá para conciliar. Dá porque, automaticamente, pelo projeto ser uma coisa que agradou a todos, então a gente também está colocando em prioridade aquilo que é funcional aqui. Sim. Porque está sendo um aprendizado, é uma nova etapa. Então, a nossa carreira existe. A gente tem trabalhado, porque já tinha os compromissos fechados, mas a gente tem dado prioridade para esse projeto, para essa estrutura grande, para uma coisa diferenciada que o Brasil tem tido saudade de ver conosco. Até porque a forma da gente apresentar os sucessos em forma de espetáculo, como eles merecem ser tratados, como as pessoas lembram que aquelas músicas eram legais. E, para quem não conhece, com a gente cantando também, uma superprodução com a coisa bem elaborada e que, automaticamente, esse projeto tem puxado grandes coisas para as nossas carreiras sólidas. O pessoal pergunta, puxa, mas vocês não vão gravar músicas inéditas? Nós já temos músicas inéditas nos trabalhos sólidos. Ah, sim. Eu estou falando no último. O Salgado fez um trabalho, o Márcio já fez, e eu estou fazendo um agora, começa agora, semana que vem. E outra, né? Isso aí é um projeto, né? É uma coisa que ainda... Mas o mais legal é que eu estive em Salvador agora essa semana, sozinho. Sim. E daí o pessoal, quando eu entrei no camarão, o pessoal falou, cadê Salgadinho? Cadê Márcio? Já virou grupo. Já virou grupo. Por causa da... já do Free Song que criou, né? Que legal. Mas com certeza a gente vai gravar um registro disso. Vai ter um DVD. Vai ter um DVD. Aí eu vou lá participar, o Marcinho falou que vai me convidar. Eu vou cantar a parte do Salgadinho toda, a parte do Salgadinho, o Salgadinho perdeu o lugar dele na banda. Não, você tem que botar esse óculos na testa, né? Para o pessoal... Nossa Senhora, olha... Se você botar esse óculos na testa, o pessoal vai falar que você é o Salgadinho e não eu. É porque negou é tudo igual, né? Põe o óculos na testa, vai Clemente. Põe o óculos na testa, faz assim, faz assim. Pega o careca, é tudo igual. Se eu fizer isso... Ah, ele aí. Ah, ele aí, gente. Cara, eu sou o Salgadinho, cara. É uma onda. Mas o... Clemente, mas aí... O Clemente, mas tem a patente alta, né, Baceira? A patente alta é a que faz a diferença, né? Aí você tem a patente alta da barba que a gente não adquiriu ainda. Pega o meu. Obrigado, Salgadinho. Agora tem um microfone decente. Obrigado. Eu já uso o seu óculos. O meio de grau, aí você está ferrado. Você puser no olho, você vai... Só para não perder a identidade, tá? Aí, quando eles trocam lá... Ó, que chique. Caramba, Salgadinho. Obrigado, hein, meu? O cara é super gentil. Olha só. Vocês saíram de grupos consagrados, tal, caramba, tal, para investir em carreira solo. Como é que agora é a convivência entre vocês três agora? Como é que vocês amadureceram? Como é que é isso? Na verdade, o nosso início, a nossa carreira, a proposta era a carreira com grupo. Não é, Grigo? A gente sabe trabalhar bem em grupo, né? E a gente nunca teve pensamento, respondendo para o que a gente conversa, de fazer carreira solo. Mas aconteceu, o tempo passou, a gente vive disso, e a gente virou artista solo. Então, a alegria é muito grande de poder participar dos três, porque a gente sabe trabalhar em grupo, né? Não, não quero. Eu estou... Pelo contrário, gente. É como eu sou sobre o mercado. Olha a mágica. Ele sempre complementa legal. Não, é que eu sou fã do Salgado. Eu acho que o Salgado manda bem... Eu era fã já antes, né? Sim. Depois eu fiz um sucesso, daí fiquei meio mentindo, daí dei pouca atenção para ele. Sempre foi parceiro. É, parece que ele foi assim. Mas a gente sabe trabalhar mesmo em grupo, entendeu, Clemente? A gente não montou um grupo, a gente montou algo que, partindo de nós três aqui, obviamente, pode até participar mais pessoas, que a gente não tem como falar que o Pagode 90 é nosso. Não é. Entendi. Pode crescer a banda, pode diminuir. É das pessoas que ouviram nossas músicas e gostam. Até um certo... Aquele lance meio bairrismo, meio regional que existia, aquela disputa, samba de lugar que é melhor de qual, quem é pagodeiro, quem é sambista. Ah, sim, né? A nossa preocupação já é de mostrar que isso não existe, que o samba, por si, o pagode, por si, já é uma reunião de amigos, já é uma coisa... Mas é engraçado, não é que o termo pagode, na verdade, foi a mídia que falou, ah, isso é pagode, isso é samba, porque, na verdade, era tudo samba, né? Então, mas... É tudo samba. Mas, mas, complementa que você e o cara vem a sair agora. Não, é assim, o samba vem dos anos 80, quando fomos nos anos 90, que nós... Isso é como o Crigor disse, foi uma reunião de amigos. Nós saímos do colégio na sexta-feira, nos reuníamos... Metrobusão. Metrobusão, nos reuníamos, com os instrumentos debaixo do braço, e íamos fazer... Eu pegava um pandeiro, chegava na engabaude. O pagode é uma reunião de amigos. Isso aí que é o pagode. E cada um fez a sua reunião na sua quebrada. O mais interessante disso é que a música brasileira é muito forte, os segmentos, porque o povo tem uma identidade muito forte nos seus lugares, no Nordeste, no Brasil inteiro. E, nas periferias, a identificação. Então, se você vê um cara que é do rock and roll, mas que, aparentemente, como você, a gente é negro, ou nordestino, a gente se parece no papo, você se identifica. A década de 80 foi o rock and roll, o pop rock e tudo mais. E a década de 90 surgiu com o samba sendo comercializado desde o Rio de Janeiro, o Juvelina, o Pug de Quintal e tal. Na verdade, o samba até fazia sucesso, mas foi a primeira vez que o samba ficou massificado, virou pop, né? Porque existe muito, existe muito preconceito para conceito do nosso país. O ruim da roupa... Ele ficou pra mim com o seu rote, vai me bater, né? Não ficou não, não ficou não. Não ficou não, porque, sinceridade, é o que mais trabalha isso aqui. A gente tem essa visão que a roupa que a gente usava, quando a gente fazia três shows, aquela roupa de plástico que não suava, não transpirava... Nada. Você imagina, por exemplo, um negão igual o pericão tirando uma calça daquele tamanho. Soando depois de três shows, não só ele, todos nós. Cara, mas foi uma época... Mas era divertido, né? A época era divertida. A coisa do óculos era tão engraçada. A arte não que marcou cada um, né? Que eu chegava em casa, às vezes, para tomar banho e só tinha tempo de tomar banho e saía nem almoçava. Aí eu ia para o chuveiro tomar banho de óculos. Caramba! Eu fiz meu óculos na televisão, porque tinha uma mística que quem aparecesse sem óculos, que a gente dava óculos no show, o negro me pegava na sua cabeça e tal. Quando você aparecia sem óculos no show, e aquele lá brigou com o grupo. Ele está sem óculos, ele brigou. Então, meu Deus, cara, era sério? Cadê meu óculos? Estava na sua cabeça. Foi? Ó, eu vou te confessar a verdade. Eu usava óculos daquele jeito, porque você ia fazer produção, aí tinha uma hora que você põe o óculos assim. Só que aí virou moda por causa desse cara aí. Eu não podia pôr o óculos assim, porque todo mundo... É isso, é o gatinho. Caramba! Eu que não posso dar sem óculos, às vezes. Não, não, põe o óculos pra você mesmo. É, ninguém reconhece, né? Teve show em Recife, né? Teve show em Recife, que um... Pô! Teve um fã que pegou o óculos dele e falou, põe na cabeça. Aí o Salgadinho colocou na cabeça, e falou, põe o Salgadinho. de muita coisa interessante, de amizade e tal, de pessoa que dá vida de muita gente. Cara, que legal ver, meu irmão. Legal ver vocês juntos aí, ver vocês com um pique todo aí, uma bandaça, tirando o pandeirista. É, que é super... A banda é boa, mas... Isso porque é união, o pandeiro... A banda é boa, mas o pandeiro... O pandeiro... Isso a gente já se encontra, você acompanha? É. Os primórdios, hein? Não, eu tô zoando com ele, porque ele já veio aqui umas 30 vezes, com umas 500 bandas diferentes, né? Ele deve ganhar uma grana, né, meu? Quando é bom músico, bom músico. Não, mas é porque ele é esforçado. Ele não é bom, mas é esforçado. Ele vai chegar lá. Ele é amigo de todo mundo. É amigo, é amigo, é amigo. No final da noite, se você quiser que alguém pague o jantar pra você, geralmente a pessoa procura quem? Aê! Que é o cara que mais toca com todo mundo. Que legal. Rapaz, a gente podia ficar a tarde inteira conversando, que o papo tá bom, mas vocês têm que tocar aqui, né? Vocês têm agenda? Querem dar um toque da agenda de vocês? Ou tem algum show próximo? Não, dia 14, no Cabral, né? Amigos do Paguai de 90, que é o mais próximo que tem. Dia 15 eu vou estar lá no Via Marquês, com a minha banda, Márcio Arte e Banda. Salgadinho. Vou estar dia 14 com amigos do Paguai de 90. Amanhã, quarta-feira, eu tô no Brahma. Ah, você tá no Brahma, ó? No Seu Justino também, aqui na Vila Madalena. No sábado, eu tô em Betim, Minas Gerais, com a minha banda também. Que legal. E você, Crião? Sábado, eu tô na feijoada do Carioca Clube em Telagos. Sábado à tarde, Carioca Clube em Telagos. Bom, Márcio Arte e Banda. Eu posso ajudar todo mundo. Eu tô no Twitter, arroba crigo, porque é oficial. E no Instagram, CH Lisboa Oficial. Daí você vai saber tudo de mim, porque eu não sei onde eu vou estar. Eu tô aqui agora. É isso aí, eu tô muito feliz. Amanhã deu tempo. Amanhã. Eu só sei até o sábado. Eu só sei até o sábado porque me falar... Deixa a vida me levar, né? Não, mas eu não sei mesmo. Eu não sei. Mas vocês têm o endereço do Amigos Paguai de 90 na internet? Também tem. É o arroba Amigos do Paguai de 90 que é no Instagram. Tá. E também tá no... No Face, Amigos do Paguai de 90. No 90. E o site, Amigos do Paguai de 90.com.br. Ah, então é facinho. Amigos do Paguai de 90, acho vocês. Pô, rapazes, obrigado por vocês terem vindo aqui. Estou super agradecido. Vamos terminar com música, então, né? Vamos lá. Vamos lá. E é isso aí. Amigos do Paguai de 90, ao vivo, no Estúdio Show Livre. Fui. Eu não tenho culpa de estar te amando De ficar pensando em você toda hora Não entendo por quê Deixei acontecer E isso tudo me apavora Você não tem culpa Se eu estou sofrendo Se fantasiei De ver de essa história Você foi enamorado Posso até estar errado Mas tenho que ganhar você É mais do que desejo É muito mais do que amor Eu me vejo no seu sol Esse que eu quero com a minha vida Isso aumenta mais a minha cor Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Vou de ciúme estou enlouquecendo Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Vou de ciúme estou enlouquecendo Eu me apaixonei pela pessoa errada Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Eu me apaixonei pela pessoa errada Eu me apaixonei pela pessoa errada Eu me apaixonei pela pessoa errada Se fantasia de verde essa história Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Logo de ciúme estou enlouquecendo Eu me apaixonei Eu me apaixonei pela pessoa errada 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 Isso é pra mostrar que os caras são bons A gente inventa qualquer coisa O cara é apaixonei pela pessoa errada Ao teu lado sou criança Nosso amor é feito um rio E a gente navegando nele Deságua dentro da paixão Nossos barcos são as nossas emoções Emoções Nosso amor é feito um vinho Destilando nos corações Nosso amor é infinito É tudo que a gente quiser Basta eu ser o seu homem Você é minha mulher Meu amor Meu amor Te chamo na minha canção Vem me beija Vamos em ver essa emoção Chucacai Chucacai E abençoar essa nossa união Vamos devagar, vamos devagar, devagar, devagar a gente Devagar, devagar, vai Com o passo que eu tô Diminuando A gente chega nas estrelas E chega onde a gente quiser E não chega Só não chega se acabar a nossa vez Meu amor Meu amor Te chamo na minha canção Vem e beija Vamos viver essa emoção Chuva cai, chuva cai Chuva cai E abençoa essa nossa união Laranhã, laranhã Todo mundo dá palma, dá palma, dá palma Meu amor Te chamo na minha canção Vem e beija Vamos viver essa emoção Chuva cai E abençoa essa nossa união Caramba, laranhã Uhul Meu amor Te chamo na minha canção Vem e beija Amigos do Padó de 90 Vamos viver essa emoção Chuva cai Chuva cai E abençoa essa nossa união A garota Nada que você venha a falar Vai curar o mal que me causou Nada que você possa fazer Vai aliviar a minha dor Com certeza eu vou te perder Mas eu gosto muito de você Tudo vai voltar pro seu lugar Quando resolver me entender O meu jeito de amar é assim Eu não sou de deixar perceber Eu não sou de ligar, de bajular O que é que eu posso fazer Eu preciso de um tempo pra mim Então para de me sufocar Eu aposto em você, tem nada a ver Basta querer confiar O meu jeito de amar é assim Eu não sou de deixar, de bajular O que é que eu posso fazer Eu preciso de um tempo pra mim Então para de me sufocar Que eu aposto em você, tem nada a ver Basta querer confiar Nada que você venha a falar Vai curar o mal que me causou Nada que você possa fazer Vai aliviar a minha dor Com certeza eu vou te perder Mas eu gosto muito de um tempo pra mim Pois eu gosto muito de você Tudo vai voltar pro seu lugar Quando resolver me entender O meu jeito de amar é assim Eu não sou de deixar perceber Eu não sou de ligar, de bajular O que é que eu posso fazer O que é que eu posso fazer O que é que eu posso fazer Eu preciso de um tempo pra mim Então para de me sufocar, de chorar Tem nada a ver, basta querer confiar O meu jeito de amar é assim Eu não sou de deixar, de perceber Eu não sou de ligar, de bajular O que é que eu posso fazer Eu preciso de um tempo pra mim Então para de me sufocar Eu aposto em você, tem nada a ver Basta querer confiar Nada que você venha a falar Nada que você venha a falar Tempestade, vento forte, furacão Bagunçou meu coração Eu me vi perdido E cego de amor Eu vivia amigos e ilusões Fui brincar com emoções E num simples beijo Eu me apaixonei No corpo do YouTube que você deixou Saudade me faz desejar seu calor Virou tatuagem A nossa imagem de amor Chorei e as lágrimas enchei no mar Orei pra Deus abençoar Me ajoelhei pra ver você voltar Me ajoelhei pra ver você voltar Do nosso sonho eu não quero acordar Jurei pra sempre te amar Me entreguei sem medo de errar Eu vivia abençoar Eu vivia abençoar Eu vivia abençoar as ilusões Fui brincar com emoções E num simples beijo Eu vivia abençoar E num simples beijo Eu me apaixonei Eu vivia abençoar Do nosso sonho eu não quero acordar Jurei pra sempre te amar Me entreguei sem medo de errar Chorei e as lágrimas encheram o mar Orei pra Deus abençoar Eu vivia abençoar Me ajoelhei pra ver você voltar Do nosso sonho eu não quero acordar Jurei pra sempre te amar Me entreguei sem medo de errar Temperdade, vento forte, furacão Bagunçou o meu coração Marcinho, Salgado, Grigo Salgado, você vai tocar, a gente também vai, você tá pensando aqui Só um pouquinho, Grigo Vamos lá, rapaziada De repente eu parei pra pensar Quanta coisa que eu já conquistei E não tenho por que reclamar Tenho tudo o que sempre sonhei Mas quem vê dentro do meu olhar A verdade pode perceber Pro meu sonho se realizar Só falta você No meu peito um pedaço de sol Tô guardando pra te aquecer Te prometo um pedaço de sol Com estrelas pra gente escolher Pra manter no meu peito o calor E o céu jamais escurecer Só falta você Você tem que me dar seu amor Só falta você Só falta você De que me valem nessa vida Todo sentimento Só falta você Acabar de uma vez com a minha solidão Só falta você Eu tenho tudo o que preciso Eu tenho tudo o que preciso Mas eu não aguento Só falta você Pra acabar de uma vez com a minha solidão 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 De repente eu parei pra pensar Quanta coisa que eu já conquistei Eu tenho tudo o que preciso E não tenho por que reclamar Tenho tudo o que sempre sonhei Mas quem vê dentro do meu olhar A verdade pode perceber Pro meu sonho Pro meu sonho se reação Só falta você No meu peito um pedaço de sol Tô guardando pra te aquecer Te prometo um pedaço de sol Com estrelas pra gente escolher Pra manter no meu peito o calor E o céu jamais escurecer Você tem que me dar seu amor Só falta você Rapaziada Só falta você De que me vale nessa vida Todo sentimento Só falta você Acabar de uma vez com a minha solidão Eu tenho tudo o que preciso Mas eu não aguento Só falta você Acabar de uma vez com a minha solidão Só falta você De que me vale nessa vida Todo sentimento Só falta você Pra acabar de uma vez com a minha solidão Só falta você Eu tenho tudo o que preciso Mas eu não aguento Só falta você Pra acabar de uma vez com a minha solidão Eu tenho tudo o que preciso Mas eu não aguento Só falta você Obrigado, Clemente Obrigado, Clemente Pra rapaziada Obrigado 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 Obrigado